Tomou na jabiraca Você caiu na maracutaia do Zubumaf Você caiu no conto do relâmpago Maquins Cachau Você caiu na traquinagem do Balticabal Você foi iludibria Você caiu na evolução da bolota espacial Tomou na jabuticaba Tomou no dolinho seu amiguinho Tomou na jararaca Tomou na jabiraca radical Tomou na traslada Você achou a maracutaia do Zubumaf Tomou na jabirosca Você caiu no isolado da menina Minecraft Você caiu na sarada galáctica Tomou no limauzão Você caiu na negação de área da bolota Você foi natalizado Você caiu na parte 2 do cromaquido do Bessama Tomou na jabiraca da zoeira Você caiu na caramelada do cachorro caramelo Você caiu na ticoletagem do ticolé Você foi enquadrado Você caiu no... Os ônibus vai derrapar Tomou no bananão Você caiu no grito do Tomzinho Você caiu na cacarotagem do cacaroto Oi, eu sou o Goku Você tomou na panquecagem da mini Pekka Tomou no bananão Tomou no bananão Tomou no bananão Você caiu na parte 3 do cromaquido do Bessama Então, tá o chequecito no bananão